e cuida cuida galera galera ali meu ponto de caça ali galera hoje aqui galera vai ser uma pescaria viu eu tomar meu irmão aqui não fazer uma pescaria aqui diferente ele vai pescar de mão pegando siri galera de mão assim eu trouxe a tarrafa também qualquer coisa eu vou pegar uns caras de tarrafa e ele vai pescar de mão diz ele que é bom né de mão aí galera nós olha tem um cara lá pescando lá tá vendo ali ó naquele abertozinho aqui é esse cantor rico de peixe é muita gente pescando aí corre um peixinho aqui ele tá nos camarão mesmo ali se não o cara ali naquele aberto ele tem os camarão é de pau né galera porque os camarão aqui tá rojou aqui menino que saiu de algum canto esse camarão de algum viveiro aqui a galera pegaram demais aqui ó e aí cadê as marrecas ali a tocar ainda dá para dar uma tocada a boa vida marrecas aqui ó e esse pessoal já espontou pescando ali ó e não mas é camarão grande mesmo né e cadê as marrecas eu não tô vendo as marrecas aqui ó o cara lá pescando quem é aquele velho filhão e a marrecas não estão aí porque eles estão ali a espontar só que Deus vão dar uma volta aqui na marrecas aqui a galera fica na guarda aí viu que lá quando eu chegar lá no ponto eu vou chegar no ponto eu vou tomar meu irmão vou mostrar ele pescando ali pegando esse de mão o homem é bom viu irmão cuide seria pai é a gordinha e e aí ó ó e essa lavadinha aqui galera ele seria bem bem fininha tem ser eu e ouro a z1 fazer um caso aqui de cirí e tá aqui já esperando aqui ó 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 ali tá galera tu caiu no rumo dele ali ó acho que tá o chover não não chovei é acho que a tua ali ó a tua lá está rapaz já tu cai é aquela tá o dedinho aqui aquela lia tu caia deixa eu ver eu acho que tá tocando ali ó e as marreca e tá longe e vamos ver se nós nós vira de todo jeito aqui viu galera é pescar né fazendo tudo aqui tem muito peixe aqui também cara tem muito aí nós quero pegar um cirizinho para não fazer um cozinho de ciria e aqui é mais um cirizinho aí e dá para ir eu acho que já passou gente pescando aqui mesmo tinha um monte de ciria aqui né eu vou mandar para cá e isso aqui cozido é bom demais viu galera isso aqui no leite do coco chama cuida galera nós vamos partir agora para a tarrafa viu chama nós estávamos é tu é cai cai nós saímos ali galera a levadinha ali galera no outro dia pegou muito ciria ali mas eu acho que a galera já pegaram os que tinha ali naquela levadazinha pegou cento e sessenta ciria e foi só ciria grande e aí não partiu para a tarrafaqueira ver o que é que nós dá para nós vem um cirizinho aí foi acho que tá melhor vai ser melhor que ele ali viu o que é que eu tenho uma repom o que é que ela pega até que tá indo afalcado esse peixe tá não aguarda aí é que eu tô vendo as marcas lá tô seco o camarão se vir camarão é muito grande viu nessa marca olha o tamanho de ciria aí aí galera cirizão chama mais um ciria aí para a conta tá na guarda é é cheio de ciria galera pegou mais um aqui ó e aí 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 e aqui é bom lugar no leite do coco e aí 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 a guarda mente se lança aí o rapaz agora nossa e aí e aí e aí e aí fica na guarda aqui, eu vou pausar e já já volto nada né tem um siri, olha o tamanho aí ó, é doido, é melhor do que ali de mão é, na guarda o tamanho desse graúdo vacilar vai pro dente aí menina, onde ele agarra aquele cara da carra boa ai, pode arrebalar o bicho lá longe anda, deixa eu ver ele aqui empatado aqui, anda aí aí galera sirizinho, chama pra ver se pega algum siri de mão aí tem, tem um grande é chama bala é grande viu, é uma fêmea né lava ela tá presa pega aí, já tá segura e vai pegar assim olha o tamanho de sacimia isso aí tá boa não lava logo pra empatação na raiz corregada não é uma minula tua viu essa aí é graúda acho que não ficou mais lá não eu vou pegar o piso dela aqui pra tu ver deve tá boa mesmo deve ter coral dentro né é, tem coral vixi, tá boa viu pega outra aí aí já sabe os cantos que arloca sabe galera que tem tem desse lado não tem não aqui não tem não desse lado aqui não vai na loca certa e aí tem um é puxar o bicho ali menino aqui é mais uma galera agora pegar para mim ver se nós pegar os caras ali só aqui que ela ainda rodando rodando pegou quatro vou tratar guardada tá cozido na guarda diz que é um grande o ganho seria essa é graúdo viu é graúdo daí fala é que pessoalmente galera se você vê viu traz aí para cá é bota na língua é o tamanho de seri galera empata ele aí é nas patas ele dá mais de um palmo é é da mais de palmo nossa ela é meu e que que é o tamanho dessa galera serizão chama o canaguá galera nós vemos aqui de novo galera olha o tamanho desse siri galera eu tá aí é galera eu vou tá aqui galera olha o tamanho desse medanque armada aqui ó tá só meu pé que você vê só o tamanho do bichão aqui peraí fala um furo até o furo ou meu irmão o bota solta vem pegando aqui vem e vai quebrar a pata se eu estico a meu pé linda se torna maior viu dois grandão dois seri grande mesmo aqui aqui ó nem que terá pegando aqui pausa aqui agora ela arrastou dois aqui do alapada só cadê uma fêmea acho que as duas fêmeas aí eu respondi um pedaço tá quê grande aqui só tem renda água para os meus peitos lembra aí ela a barco oi meu falar tem fúrure buscar que tá 12 eu não sei se eu disser e aí galera eu não sei que fosse ele pegar o cara era eu ganhei outra parte daquele inovação aqui ó O azul ainda continua sendo maior? Não sei Isso aí é maior, né? São pimentas aqui, o seri pimenta São grandes, viu, galera? Eu sei pessoalmente, tá? Primeiro é eu, né? Dois grandes vão ficar Nós vamos tirar a pau aí Porque vai escolher Não tem essa mais não Olha, esses dois aqui pra mim Tem que se entregar Cuida, galera Fica na guarda aí, viu, galera? É, dois de chapa Vamos aqui, viu Na volta, galera, já Pegamos esse cirizão aqui É, cuida, galera Galera, encerra uma pescaria Eu já tô em casa Olha aí, galera O tanto de ciria que nós pegamos aí, ó Só seria de qualidade, galera Chama, não é bom não Olha o tamanho Agora eu vou fazer um cozido dele aí, viu, galera? Vou fazer um cozido no leite do coco Cuida, chama Valeu, até a próxima Tchau Tchau Tchau